Estamos em Brasília, no Distrito Federal, capital do país. Eu te trouxe até aqui para conhecer a história de vida da dona Acácia Maria. Ela é associada à obra Evangelizar é Preciso há mais de 10 anos. E olha, eu vou te contar uma coisa. Onde quer que a obra vai, ela vai atrás. Mas para você ter uma ideia, assim que ela se associou ao Padre Reginaldo Manzotti, foi para Minas Gerais, lá para Patos de Minas, e lá foi ela atrás do Padre Reginaldo Manzotti. A história dessa fiel evangelizadora associada da obra, você vai conhecer agora. Na volta eu vou te fazer um convite. Fica aí. Eu me chamo Acácia Maria Rodrigues Moraes, moro em Brasília há 42 anos, Sou associada da TV Evangelizar há mais de 10 anos. Como eu conheci a TV Evangelizar? Assim, eu fui a Patos de Minas passear, eu tenho uns tios que moram lá na fazenda, e tem uns que moram na cidade. E lá quando eu cheguei, todo mundo, assim, aquela preocupação em ligar o rádio às 10 horas. E aí elas falaram que... e ouviu o programa do Padre Manzotti. E eu virei e falei, ah, não conheço o Padre Manzotti. Aí falou assim, olha, é uma maravilha. E eu falei, então eu vou aproveitar hoje e vou ouvir com vocês. E quando ele começou o programa, que ele fez em nome do Pai, e aí começou já com a leitura do Evangelho, e aí ele começou a explicar e foi me dando assim... Eu fui ficando muito emocionada com aquilo, era como se eu estivesse vendo ele próprio. E aquela coisa assim, ele fala de uma tal forma que você vai assim, se adentrando no programa, como se você estivesse bem próximo a ele. E aí depois tem aquelas pessoas que telefonam, que ligam pra ele, falam sobre os problemas, e você acha que o seu problema... Ele fala assim, ai, eu tenho tanto problema. E quando você ouve aquilo lá, você acha que não tem nada. E depois também, ele todos os dias tem assim a palavra que ele fala. Igual, por exemplo, quando ele falou Coríntios, quando ele na época que estava lendo sobre Coríntios, e eu falei, meu Deus, aquilo ali, eu passei... O que que acontece? Toda vida eu fui católica, mas eu não tinha a Bíblia comigo. Eu não carregava a Bíblia assim comigo sempre. Não abria a Bíblia todos os dias. Eu lia o Salmo, eu ia à missa todos os dias, mas assim, a liturgia diária, sabe? Eu só pegava a liturgia diária. E aí a Bíblia, de vez em quando, quando eu ia pra um seminário, qualquer coisa assim, mas a Bíblia assim, na minha cabeceira, eu não tinha. E passei a ter a Bíblia a partir daí. E o meu tio falando sobre isso, ele já tem 80 anos, porque ele não perde um programa. Ele não perde um dia o programa de idade às 10 horas. E como lá tem a televisão, ele também via a televisão, porque aquela televisão via satélite, né? O que que acontece? Eu passei, eu cheguei aqui e falei, nossa, eu vou chegar em Brasília, eu vou procurar saber onde que tem o Padre Manzotti. E aqui eu descobri que é na Rádio Nova Aliança. Na época também nós tínhamos a televisão, porque ele tinha, acho que, uma parceria com a RCI. Então, nós tínhamos a televisão. E foi aí, eu comecei a fazer, acompanhar todos os dias. E aí, ligava o meu rádio, já fica ligado. E com isso, o que que acontece? Eu aprendi a ler a Bíblia. E como diz o outro, eu ia fazer aquele silêncio de ouvir a Deus, como Ele fala, que a gente tem que parar um pouquinho pra ouvir o que Deus tem pra falar com a gente, né? Com isso, eu comecei a fazer, assim, as novenas. Todos os dias, Ele tem a novena e eu faço as novenas. E eu já, graças a Deus, já consegui umas graças. Meu esposo, na época, até bebia e tudo. Aí eu comecei a fazer a novena. Porque Ele fala das Santas Chagas. E eu comecei a falar, e Ele parou de beber, assim, do nada. Então, quer dizer, não é do nada, não, né? Foi uma providência, né? Quando foi um belo de um dia, eu falei, ah, eu acho que hoje eu vou ligar lá no Padre Manzotti. Aí liguei, e lá na hora do programa. Aí eu falei com o Padre Manzotti. Porque eu estava precisando, assim, de uma graça. Porque na época eu estava pra aposentar. Ele falou, vamos rezar agora, que depois você vai ligar falando que você vai conseguir a graça. E aí eu peguei, Ele fez a oração comigo, e dois meses depois chegou um documento lá falando que eu estava aposentada. Então foi uma graça, né? E eu estava fazendo a novena da... das Santas Chagas. E com isso eu passei a ter esse... Fazer sempre a novena das Santas Chagas. O texto, né? Das três horas. E hoje eu sou, assim, mais próxima. Eu já era da igreja e tudo, mas não, assim, da Bíblia. Aí a revista vem, eu sou associada, procuro ler o livro, eu compro os livros pra me dar de presente. Principalmente quando a pessoa vira e fala assim, ah, tá com um pouquinho de... Tô com um pouquinho de depressão, não sei o quê. Esse livro aqui, ó, é o Combate Espiritual. Comprei dele pra minha nora. Já dei vários livros desse presente. Porque esse Combate Espiritual é um livro muito importante. A gente... Ele agora virou a minha... De cabeceira, sabe? Então, esse é o poder oculto. Aí, às vezes, assim, que você... Tem dia que você fica, assim, chateada com o que acontece no dia. Mas aí eu vou e abro ali pra ver o que é que é assim, sabe? E se realmente é uma coisa, assim, como diz o outro, tem que evangelizar mesmo. E o programa dele é um programa que realmente, se toda a família soubesse o quanto é importante essa TV evangelizar, todos ouviam o programa dele às 10 horas da manhã. Ou se não pode ouvir às 10 horas da manhã, ouve a noite que tem um programa no YouTube que repete. Eu acho que todos tinham que se associar. Porque isso aí é uma coisa que ajuda a própria família. Além de ajudar a TV evangelizar, porque pra ela crescer cada dia mais em outros lugares, em outros estados, tem que associar. tem que ser um associado da TV evangelizar. E aí, gostou da história dela? Você pode viver tudo isso aí na sua casa também. Vai, pega o telefone, liga agora mesmo. O número aparece aqui embaixo. Torne seu associado da obra Evangelizar é Preciso e ajude essa emissora, a rádio, a chegar cada vez mais longe. Afinal de contas, evangelizar é preciso. Até a próxima! E aí E aí E aí